Eu disse a tu, Dezeno, que não era pra gente sair de casa, macho. Ainda sai sem máscara, homem. Em tempo da polícia pegar a gente aqui, nós vamos acabar levando uma multa nesse negócio. Tenha calma aí, manjó, que eu não posso voar não, eu tô correndo. Ainda mente pra mim dizendo que o dinheiro do auxílio já tava na conta, sem tá. Mas tu é, rapaz, tu é muito sem vergonha, viu, Dezeno?